Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês a revista Minha Natura do ciclo 1 de 2023. Essa é uma revista voltada para nossos revendedores e consultores, onde a Natura vai oferecer algumas condições especiais, vai conversar um pouquinho com a gente, vai liberar código de amostra, código de revista, que eu sei que é uma coisa que interessa muito a vocês, que são revendedores, são consultores. Sejam todos muito bem-vindos. Pra você que é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. A gente tá rumo a 70 mil inscritos. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez, tá bom? Gente, eu dou destaque aqui nos códigos de amostras, de revista. Eu não fico lendo muito o texto, até porque vai chegar uma hora que vocês todos vão ter acesso a essa revista, mas eu vou dar mais destaque nos códigos. E, gente, pra falar a verdade, as promoções imbatíveis não estão abrindo aqui. E também, sim, né, gente? Vocês sabem que antes apareciam as imbatíveis, mas não apareciam os valores. Então, a gente só sabia o que provavelmente iria vir nas imbatíveis, mas não tá liberado aqui pra mim, tá bom? E vamos lá. Nós temos aqui na capa a Dorinha Barbosa. Parabéns, Dorinha. Aqui fala sobre a campanha perfumada, mas eu vou avançando aqui. Aqui também faz um resumo do ciclo 1. Aqui vai falar sobre novidades, aqui fala sobre... Ai, gente, lá vem. Imbatíveis. Peraí, será que eu pulei página? Ah, não, tá certo. Ó. Ah, agora arrumou aqui. Agora sim, vamos lá. Eu lembrava que essa página vermelha tava direita, mas vamos lá que voltou. Aqui fala um pouquinho sobre a campanha perfumada de 2023. Quer ir pra... Quer ir pra Barcelona... Opa, lelê. Quer ir pra Barcelona com a Natura? Aí fala aqui da campanha, fala que se você adquirir o Luna Força, o Luna Absoluta ou o Luna Fascinante, você ganha gotas em dobro, tá bom? Aqui fala sobre o ranking. E aqui, gente, vocês podem clicar pra acompanhar o desempenho de vocês, tá bom? Muito importante que vocês deem o aceite lá na campanha, que você clique nesse link e dê o aceite, que é o check lá, que você vai falar que você concorda com a campanha e efetue o treinamento de perfumaria 2023, tá bom? Esses dois passos, eles são fundamentais pra que você comece a ter chance ali de ganhar, tá bom? Aqui fala sobre imbatíveis. Gente, eu não aceito, eu não engulo essa frase da Natura. Só pra vocês terem uma noção, eu já estou no ciclo 2, tá? Então, eu já vi quais são as minhas imbatíveis do ciclo 1 e quais são as do ciclo 2. Gente, não tem nada a ver, é sério. A Natura continua colocando imbatíveis, pelo menos pra mim, de produtos que eu nunca comprei. Então, assim, de verdade, eu falo, não, não adianta vir falar aqui que as imbatíveis são personalizadas com o meu histórico de compra e não sei o que lá, que não é, gente. Gente, me desculpe, mas comigo pelo menos não é, porque eu raramente aproveito as ofertas imbatíveis porque realmente vem muita oferta imbatível. Aliás, quando vem oferta imbatível, né, que são algumas ali a cada ciclo, nem sempre, assim, a grande maioria das vezes não são produtos que eu costumo vender. E às vezes eu nunca cheguei a comprar. Então, os imbatíveis, elas não estão aqui, tá vendo? Eu venho aqui no cliquezinho da imbatíveis, elas não abrem. Vai estar disponível pra cada um somente quando o ciclo abrir, tá bom? Aí, vamos supor, o ciclo 1 abriu pra você, lá no aplicativo ou no site, você vai clicar em promoções do ciclo. Daí é lá que as imbatíveis vão aparecer, tudo bem? Lembrando que isso é uma decisão da Natura, não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu também fico muito chateada da Natura já não colocar os preços das imbatíveis e agora tirar de vez as imbatíveis do Minha Natura. Tomara que tenha sido somente no ciclo 1. Aqui fala sobre amostras, né, que a cada 80 pontos a gente pode resgatar aí um acessório, um acessório, não, não é um item pra ajudar na nossa venda. Deixa eu só ver se não pulou página. Eu sempre tenho cuidado aqui pra não pular, porque eu já pulei sem querer. Aqui fala que se você comprar algumas perfumarias específicas, você ganha amostra dela. Aqui faz um destaque pras ofertas relacionadas ao verão. Aqui fala sobre presente. Vamos agora na parte que também interessa muito, que são os materiais de apoio. Aqui fala sobre as amostras do ciclo 1 e do ciclo 2. Se você quiser adquirir amostra do hidratante, todo dia será o Libisco. Você vai levar aí 3 unidades de 5ml cada. Vai pagar 1,39, vai jogar o código 117802 e a compra é limitada a 3 conjuntos mesmo, assim, tá? É cravadinho ali o limite. Inclusive, gente, já postei aqui pra vocês o meu open box do ciclo 1. Eu sei que pra algumas pessoas tá começando a chegar nessa questão do reajuste. Então, é um desafio sim ter que fazer o pedido do ciclo 1 pra quem precisa fazer. Eu, por exemplo, sempre tenho que fazer por conta da revista, porque vocês podem ter certeza que se não fosse pela revista, provavelmente eu nem faria pedido, tá? Mas já que, no meu caso, eu tive que fazer, contei pra vocês no open box qual foi a minha estratégia, tá? Eu tô dando destaque na amostra, porque, assim, eu comprei muita amostra. Se você quiser comprar a amostra do manga rosa e água de coco, você vai jogar o código 103377, vai pagar 1,39. Se você quiser a amostra do caiaque pulso, você vai jogar o código 110823, vai levar 3 unidades de 1ml cada e vai pagar 2,10. Se você quiser a amostra do essencial UD masculino, você vai levar, através do código 76434, por 2,10. E se você quiser a amostra do essencial UD feminino, você vai jogar o código 76436, vai pagar 2,10, tá bom? Gente, sempre incentivo muito a vocês que vocês comprem a amostra. Eu sei que é um investimento mesmo, mas, assim, sabe, às vezes, aquele perfume seu que tá meio travadinho no estoque? Tenta comprar bastante amostra e distribui, porque a chance, vamos supor, se você entrega uma amostra pra uma pessoa, a chance vai ser, né, tantos por cento, que eu não sei fazer essa conta e nem imagino como seria. Mas se você pega e distribui 10 amostras, né, 10 amostras pra 10 pessoas, a chance de alguém gostar já aumenta um pouquinho. Então, você tem chance de destravar aquele produto que tá paradinho ali no estoque, tá bom? Claro que pode funcionar ou não, mas comigo eu tenho um reflexo bem bacana aí de distribuição de amostras. E aqui, gente, tem a lista completa das amostras, tá? Então, se você quiser dar um print, eu sempre gravo aqui na qualidade alta os vídeos, tá? Tem aqui a lista... não é completa, porque não tem absolutamente todas as amostras que nós temos. Vamos por exemplo, sem orene. Até hoje eu tô sem amostra do sem orene, porque eu entreguei pra algum cliente e ele nunca mais me devolveu. E eu não consigo mais comprar, porque a Natura não disponibiliza. Então, assim, é a lista completa das amostras que tem disponíveis, tá? Aqui tem a amostra de base, que sempre tem mesmo. Aqui a amostra de lúmina. Lembrando que lúmina, se a gente for ver, aí o preço da amostra lúmina sai um pouquinho mais caro. Porque vem um sachê de shampoo e geralmente um de máscara, tá? Vai depender da fragrância, mas você paga R$2,21. E às vezes você dá os dois sachês pra uma pessoa só, pra ela fazer o combinho e conseguir usar. Aqui novamente o Essencial UD. Aqui novamente o Acerola, Hibisco e Manga Rosa. E aqui embaixo a amostra do hidratante Ex-Tucuman, através do código 44022. Gente, se você por acaso veio de algum vídeo de Openbox meu, me conta aqui. Porque sempre o pessoal me pergunta em vídeo de Openbox. Ai, qual é o código de tal produto? Eu indico, pessoal. Assistam lá no vídeo da revista Minha Natura, porque eu falo os códigos lá, tá bom? Então, se você veio através do meu convite, me conta aqui. Sobre revista, gente, vou colocar rapidinho. Revista Centro-Oeste e Minas Gerais. Ó, esses são os códigos. Revista Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses são os códigos. Eu não tô prestando atenção se são os mesmos, tá? Mas a Natura separou, tô separando aqui no vídeo também. E se você quiser comprar as revistas pra região Sul e São Paulo, você vai jogar esses códigos. Lembrando, gente, que não é porque a gente tem acesso ao código que o código já vai funcionar. Por exemplo, ah, se eu estiver no ciclo 20, eu consigo comprar a revista do ciclo 3? Provavelmente não, porque aquele código ainda não entrou pra você. Então, esses códigos todos dessa revista só vão valer a partir do ciclo 1, tá? A não ser de revistas mais, né, revistas antigas, amostras antigas, enfim. Mas em relação a, ah, eu quero comprar a revista do ciclo 3, mas eu ainda tô no ciclo 20. Não vai valer porque o código não vai entrar, tudo bem? Aqui sacolas também não mudam, então eu vou passar aí rapidinho. Porque vocês já estão acostumados, acostumados. Ó, gente. Ah, pra quem assistiu o meu Open Box do ciclo 1, foi essa sacola aqui, ó. A sacola mini, que eu comprei bastante dela, tá? Vamos lá. Aqui nós temos oferta de combo de batom, tanto una quanto faces. Avançando aqui, fala sobre os planos, né, de crescimento e tudo mais. Graças a Deus, a Natura manteve aí as porcentagens iguais, tanto pra compra online quanto pra compra presencial. Aqui fala sobre o reajuste de preço. Aqui fala sobre as vantagens de cada categoria. Então, nível semente, 20%. Bronze e prata, 30%. Aí eu não vou ler as, como fala? As condições individuais de cada um, tá? E aqui diamante, 35%. Ah, desculpa, a gente pulei aqui, ó. Ouro, 32%. Diamante e diamante, 35%. Aqui fala sobre parcelamento. Aqui fala sobre estratégias pra gente vender durante as férias. E aqui a revista do ciclo 1, sim, encerra, tá bom, gente? A revista do Minha Natura do ciclo 1, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir aqui no canal os outros vídeos. Tá liberado pra mim o Minha Natura do ciclo 2. Eu dei uma passada de olho, mas agora eu vou estudar pra gravar pra vocês. Então, logo, logo, vocês vão encontrar a revista do Minha Natura do ciclo 2 aqui no canal, tá bom? Quem quiser fazer qualquer compra comigo lá no meu espaço, o meu cupom atual é o KIT NATAL, tá bom, gente? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.